Olá turminha, tudo bem com vocês? Tio Herato morrendo de saudade, mais uma vez estou aqui gravando um vídeo para vocês, tá? De uma aula diferente aí, para que vocês possam fazer na casa de vocês, tá? O conteúdo de esportes para a gente treinar o arremesso, tá? Então o que eu vou precisar, olha, hoje eu estou com três baldes e eu estou com algumas bolinhas aqui, né? As minhas bolinhas, mas eu posso fazer com bola de papel, posso fazer com bola de meia, então a maneira que vocês acharem necessária para fazer na casa de vocês. O que a gente vai precisar para fazer essa atividade, essa brincadeira, tá? Três baldes colocou, a gente vai limitar o espaço de perto, média e longa distância e aí vai arremessar sentados, as bolinhas, vai tentar acertar os baldes e depois passar para o médio e depois passar para a longa distância, tá? De que forma vai arremessar? Igual o arremesso de basquete mesmo, aqui assim, ó, dessa forma, tá? Aqui de cima para jogar, tá? Tem quatro bolinhas, eu tenho quatro aqui, vocês podem colocar a quantidade de bolinha que vocês acharem necessário e quiserem fazer, né? Pode fazer uma só e aí vai arremessar, vai ficar indo e voltando mais vezes, mas se você tem mais bolinha, você consegue diversificar melhor. Pode colocar quatro em cada distância, coloca quatro, depois quatro, depois quatro, aí cada um acha melhor fazer do jeito que bem entender aí na casa de vocês, tá? Então, para limitar aqui na casa, eu não tenho muita coisa, então vamos lá. A gente vai usar o próprio tênis, tá? Então, o tênis vai ser a curta distância, a média e depois a longa, isso é difícil de vocês verem, vou até recuar aqui para trásão aqui, ó, para que vocês possam ver, tá? Então vamos lá. Curta distância, vocês vão me ver arremessar de costas, tá? Vamos lá. Ficabei de lado aí, para que vocês possam ver, né? Eu estou aqui, vou arremessar. Olha, estou bom na arremessa, hein? Caramba, acertei a primeira. Caramba, pequenininho lá. Opa, errei. E o meu grupo pequeno. Opa. Olha, se eu acertei, não estou ruim, estou bom. A média, agora piorou, né? Se eu não acertei de pertinho, imagina de longe. E o que é legal também é que vocês podem colocar valores, né? No maior balde, no maior diâmetro, cinco pontos. No mediano, dez. E no pequenininho, vinte. Então vamos lá. Ok. Nozinha, bateu no ar, hein? Do lado de novo. E agora, bem de longe mesmo. Porque eu estou pertinho de vocês, tá? Então vamos lá. Já joguei uma. Um, dois, três, quatro. Estou mal. Então, essa é uma dica aí para que vocês treinem na casa de vocês. Logo, logo nós chegaremos no conteúdo de esportes e vamos treinar o arremesso, tá? Então, fica a dica aí, façam na casa de vocês. Mais um vídeo aí para que vocês possam se divertir, tá? Lembrando aí todos, né? Essa semana eu acabei de criar um canal. Quem pudesse se inscrever lá no canal, curtir, compartilhar com os amigos, seguir, dar vários likes. Ajuda lá o tio Renato, tá? Fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.